Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com o Black Clover Mobile, tô com a minha continha, né? Eu já tô gostando da minha conta, né? Agora já tô jogando um pouco mais, né? E, bom, virou o dia e tá rolando aqui o Rei Canino, né? Então, vamos fazer aqui esse Rei Canino, que é um boss aí que você consegue recompensas, tá bom? Em ouro, em Yus, né? Que é o nome. Eu vou colocar aqui... Formação automática, essa aqui. Pra gente fazer o ataque aqui nele, né? Tô com esse time aqui por enquanto. E vamos lá. São duas ondas, né? Eu posso colocar no automático pra... Fazer o combo. Se eu não me engano, esse combo aqui de vínculo faz os dois ultarem. Então, ele é bem quebrado. Então, eu vou fazer essa daqui. Essa explosão. Eita! Esse aqui, ele é bom também, porque ele dá um danão brabo. E um só, toma. Olha aí. Aí, essa ult, ela é boa, porque ela... Bate em todo mundo. O ruim daqui, é que quando tu coloca no automático, ela já usa logo a ult. Aí, tem que mudar isso lá, nas configurações e tal, tudinho. E eu gosto de usar essa ult pra quando alguém morre, que ressuscita. Então, agora é um golpe padrão do Yami. E aí, vem eles, né? Toma, dá ali dano em todo mundo. Os caras me jogando moeda. Um dano em todo mundo de novo. Toma. Dano aqui nele. Dano em todo mundo. Eita! Jogou agora um potão. E agora ele era. Tá? Aqui é um, dois lugares que dá pra... Farmar aqui, ó. Yus, ó. Tá? 150k aqui. A gente só matou cinco, né? Era pra... Dava pra ter matado mais. E uma dica pra você conseguir mais ainda. É... Você utilizar as comidinhas, tá? Você utiliza a comida. Cadê? Consumir, veja. Aqui, ó. Você utiliza. Se eu utilizasse essa comida aqui, Eu iria ganhar mais 15% em cima daquele gold Que eu consegui, entendeu? Então, iria compensar bastante. Né? Ó. Tá com um milhão ali. E dessa forma aí Tu consegue farmar Milhões e milhões de gold, tá? Tempo de jogo. Essa é uma das formas De você conseguir farmar. Tá? Se bem que o próprio jogo Já te dá bastante coisa Durante o... Durante o jogo, né? No início você ganha bastante, né? E também gasta bastante. Eu vou comprar Essas experiências aqui. Eu vou comprar É, eu vou comprar É isso Ah, esse aqui é pro Mini-jogo Speed Isso aqui já é carinho, né? Isso aqui já é mais caro Tá, carica de peça de mago Comprar Comprar experiência Isso aqui tu consegue trocar um, né? Por enquanto eu não quero não Porque tá faltando Eu evoluí aqui Só o Março, né? Que foi o último que eu peguei Né? Uma outra Uma outra forma De vocês farmarem Era fazendo as missões, né? Fazendo os... Os... É... Os desafios Nos desafios Você consegue gold Tá? Qualquer desafio aqui Ele vai te dar Uma quantidadezinha de gold, né? As missões vão te dar gold E... Uma dica Incrível Pra farmar Rápido Né? É você Usar a moedinha Né? Usar A moed... A comidinha E na hora de atacar Você coloca aqui, ó Nesse ataque Você coloca x3 E aí coloca a quantidade de luta Ou seja Cada luta vai valer por 3 E rapidinho assim Você consegue farmar Olha aí, ó Em 8 lutas Vai ser como se eu tivesse lutado 24 Vou ganhar 24 vezes Entendeu? E seria os 24 ataques aqui Né? Mas eu quero Eu quero atacar os que tem O LR Né? Então por enquanto Não vou Atacar tanto Assim Na verdade daqui a pouco Eu vou ter que atacar Não tem jeito Mas Quando eu tiver o LR Liberado Né? Que vai ser Ixi, não Ixi Na 13 só É Não Vou ter que Ir atacando mesmo Não tem jeito Muito grande Muito Muita coisa Muita coisa E outra Ainda nem peguei aqui O Os meus Negocinhos de Qual é a palavra Tipo de AFK A coleta A coleta A coleta A coleta Da nem peguei a coleta Que também Vem Estamina Né? Então É umas dicas aqui Para você farmar O gold Né? Nas missões Você vai ganhar também Qual é essas missões Será que tem Alguma recompensa Legalzinha Pelo menos Olha Na verdade Veio um 100zinho aqui Não, não é não Achei que ia ser Os 100 Ah Porque eu estou aqui Olha Amigos Eu não tenho amigos Sabia? Primeiro amigo Que eu vou ser Vai ser esse aqui AloneBR Então se vocês quiserem Me adicionar Eu acho que tem que ser Pelo ID Né? Aqui ó Se vocês quiserem Me adicionar Tá aí Eu pensei em criar Uma guilda Eu pensei em criar Uma guilda Mas Acabei não criando Né? Prefiro entrar Em alguma Não é uma guilda É um esquadrão Né? Mas Optei por não entrar Mas se vocês quiserem Eu posso criar Né? Criar a guilda do canal Só que tem É pouca gente Né? Então tipo Seria bom Se fosse só de membro Sei lá Alguma coisa assim Mas é isso Até a próxima galera Tchau